E eu tenho aqui ao meu lado a Natasha Ferreira, candidata a deputada estadual. Muito obrigado por estar participando aqui da nossa série de entrevistas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tobias. Quero saudar esse espaço democrático. Acho que as mídias alternativas elas têm tomado de uma certa forma conta e isso nos proporciona, na verdade, cada vez mais alcance para com o nosso público. Eu me chamo Natasha, tenho 30 anos, estudo gestão pública. Eu morei 23 anos aqui na nossa cidade, cidade de Novo Hamburgo, e comecei a minha trajetória política aos 13 anos no nosso movimento estudantil aqui na cidade. Fui vice-presidenta da União de Estudantes de Novo Hamburgo. Logo depois comecei a iniciar minha militância dentro do movimento LGBT e compreendendo ali, tanto com o nosso movimento estudantil quanto com o movimento LGBT, que a gente tinha uma série de coisas para resolver e aquele tempo, o tempo que eu iniciei, a gente ainda falava do FMI, da ALCA, a gente falava de um país que ainda era extremamente submisso aos interesses externos. E desde então eu cresci. Eu me criei no bairro Santo Afonso, um bairro que no início dos anos 2000 era o bairro que, se não me engano, ele registrava o maior número de homicídios. Era um dos bairros mais perigosos. E com o passar dos anos a gente conseguiu transformar, mudar essas realidades. Depois que fui trabalhar, trabalhei com esse prefeito da cidade aqui, o Tarcísio, trabalhei com a Maria do Rosário. Hoje milito ao lado da Manuela da ALCA. Qual é o desafio de ser a única candidata trans, a deputada estadual e federal aqui, acredito que federal, não tenho certeza, mas a estadual, enfim, nesse pleito? Estadual eu sou a única e federal tem uma outra menina aqui de Novo Hamburgo, aqui do PSOL. Eu acho que o nosso desafio é de fato gigante, porque não é uma eleição normal. A gente vive um ciclo no país, que é um ciclo desde o impeachment da nossa presidenta Dilma, que é um ciclo que as instituições estão muito sobre a suspeita do povo. As pessoas hoje olham as nossas instituições de justiça e compreendem que a justiça hoje de fato tem um lado. E as mulheres transexuais, elas entram exatamente no número alarmante de pessoas que têm a sua expectativa de vida hoje de 32 anos. O nosso país é o país que mais mata pessoas por crimes de ódio. Matava somente pessoas trans e hoje toda sigla LGBT já está inserida. Nós matamos, por exemplo, mais do que a Arábia Saudita, o Afeganistão, países que tem como lei. Até a Rússia, inclusive, lá, que tem uma lei anti pessoas LGBTs, tem números menores. De fato, do que os nossos. O que você tem para dizer para as pessoas que dizem que não existe preconceito, não só aos negros, mas também à comunidade LGBT? É que eu acho que é uma questão de estrutura, né? A gente tem uma estrutura que é extremamente machista, extremamente patriarcal. Então, você nasce hoje e você tem um papel a desenvolver dentro de uma sociedade. Os preconceitos, eles são heranças. As pessoas não nascem com nenhum tipo de preconceito, né? Tanto que se você pegar uma criança de 2, 3, 5 anos e você conversar com ela, ela não vai em nenhum momento achar que a minha identidade de gênero é um problema para aquela criança. A minha identidade, ela é um problema para as pessoas adultas, para aquelas pessoas que convivem. E a gente tem o nosso país, ele é constituído hoje basicamente por uma questão moral e religiosa, né? E que interfere diretamente dentro da laicidade do Estado, de uma educação que ela seja mais diversa, de uma educação que ela traga, na verdade, as nossas pautas, não como uma imposição, mas como um debate real de sociedade, né? De respeito às nossas diferenças. Mas a estrutura, ou seja, a estrutura patriarcal e machista hoje, ela é um grande visor de águas que diz que a nossa sociedade hoje, ela tem, por ópice, dizer que o nosso país, por exemplo, não foi um país escravocrata. Sendo que o... É uma releitura da história. Exato, tanto que o Brasil, ele é mal resolvido com as suas dores, porque a gente não tem museu sobre a ditadura, a gente não tem museu que retrata sobre a... No Brasil, os museus queimam, né? Exato, né? Aliás, no Brasil, os museus não têm investimento, né? Que eles chegam a pegar fogo, são de fato abandonados, né? Porque o Brasil, ele carece de cultura, né? Quanto menos o povo sabe da sua história, menos ele cria a sua identidade, né? E a nossa identidade acaba sendo criada pelas pessoas que muitas vezes venceram as minorias, né? A base da morte, a base das guerras. A cultura, como tu bem dissesse, é um dos pilares da nossa sociedade, que muitas vezes serve como ferramenta de inclusão social. Qual a importância para ti e em que sentido tu poderia contribuir no nosso Estado para a cultura? A cultura aqui no Estado, nesses últimos quatro anos, ela foi completamente abandonada, né? A gente viu a cultura sendo atacada na exposição do Queer Museu, né? Que até hoje, inclusive, o expositor se coloca à disposição também do Estado para fazer, de fato, esse debate. Eu acho que a cultura, primeiro, a gente precisa compreender que ela não é um privilégio, né? A cultura precisaria ser um direito, né? E para isso, a gente precisa fazer um debate sério no Estado, né? O Estado, hoje, ele não tem uma Secretaria de Cultura atuante, né? Que dialogue com os artistas do nosso Estado. Se fala aqui muito de tradicionalismo, mas o tradicionalismo, ele é uma parcela importante. Mas ela não é a principal cultura. O Carnaval, por exemplo, é uma cultura que vem sendo cada vez mais deixada de lado, né? E jogada à marginalidade, porque se compreende que daqui a pouco privatizar, dar uma escola de samba a uma grande empresa é uma forma melhor de fazer com que o Carnaval seja uma geração de emprego e renda. E nós compreendemos diferente, né? A cultura, ela é, na verdade, quem banca ela é o Estado, né? Então, a cultura, tendo uns mandatos à esquerda e mais progressistas que compreendam as nossas diferenças do nosso povo, a gente vai conseguir, na verdade, construir uma cultura com a identidade de todas as pessoas, né? A gente não pode ter uma cultura única. E aqui no Estado, hoje, a gente vê que tem muita grana para o movimento tradicionalista, né? E para outros segmentos da nossa sociedade não tem, porque se compreende que aquilo não é cultura. E aí a gente volta naquela questão da nossa herança patriarcal, machista, né? De dizer que Carnaval, Parada, que as marchas, as manifestações públicas, elas não são culturais. A educação também está diretamente atrelada à cultura, que inclusive serve como uma das possibilidades a longo prazo de redução da marginalidade, de possibilidade de incentivo à economia e à tecnologia, especialmente, né? Através da educação, que os setores tecnológicos se desenvolvem em desenvolvimento social. Como fazer, dentro da medida em que tu, eventualmente, venha a ter sucesso na tua candidatura, como fazer para, efetivamente, evitar esse desmonte que está acontecendo no Estado de parcelamentos, do funcionalismo público, que desestimula os professores também a estarem dentro da sala de aula e o aparelhamento das escolas, né? Para que consiga trazer o estudante de volta, que está havendo uma evasão escolar muito grande. Eu acho que a educação, ela é um ponto central. A gente precisa compreender duas coisas, né? Quando o Temer assume a presença da República em seis meses, ele tira 44% do orçamento, né? Que é para ciências, educação e tecnologia, né? Um país para se desenvolver, e é fundamental que a gente compreenda que o Brasil, ele precisa voltar a ser uma nação soberana, nós precisamos desenvolver ciência no nosso país. A nossa educação básica, ela tinha um investimento de 4 bilhões a mais com o governo da Junho, né? E quando o Temer assume, ele congela os gastos em saúde e educação. Aqui no Estado, o Sartori adotou uma agenda que é de atrasar 33 meses o salário do funcionalismo público. É importante que as pessoas saibam que o Sartori, quando diz que o gringo está certo, ele está extremamente errado. Porque o atraso de 33 meses fez com que professoras, né? A classe não tivesse o dinheiro para pagar o seu aluguel, para comer, mas não saísse da sala de aula. Segundo, é o currículo escolar. A gente precisa compreender que o nosso currículo aqui é o modelo norte-americano. Nós precisamos ter um currículo brasileiro, com a nossa cara. A gente não pode tirar a história da escola, a gente não pode tirar a sociologia da escola, né? A gente não pode tirar uma série de coisas. A estrutura para a educação, ela vem dos roios de petróleo, né? Que nós batemos durante muito tempo, desde que o governo Dilma investiu cerca de 75% para a educação e foi uma luta que nós, jovens, travamos no nosso país. Então, a questão da educação, para ela gerar, para ela conseguir construir uma nação, ela precisa ter primeiro o investimento. E se um governo não tem o olhar que a educação hoje, ela é central para tirar o país da crise, por exemplo, para construir uma nação soberana, um país que se desenvolva, a gente vai continuar falando da educação única e exclusivamente universitária. A gente fala muito do Fies, do ProUni, mas hoje as mulheres não têm creche. Hoje, boa parte das crianças não tem merenda nas escolas. Hoje, boa parte dos jovens não estudam, porque eles precisam, de fato, trabalhar. Então, a gente precisa saber aonde que o Estado, ele, de fato, ele compreende a educação como uma saída para a crise e não mais como um problema. Vem crescendo bastante a discussão dentro das escolas. A escola sem partido e a questão do gênero, que, enfim, algumas alas da política vêm entendendo isso como um atentado à família brasileira. Como é que tu analisa essa questão? Primeiro que o escola sem partido, ele é inconstitucional, ou seja, ele nasce contra a Constituição. O debate de gênero, as pessoas confundiram e eles conseguiram criar uma narrativa, na verdade, de setores mais conservadores, que foi o seguinte, eles falam que o debate de gênero na escola, ele faz com que meninos e meninas invertam as suas identidades e a sua sexualidade. Isso, de fato, é mentira. Isso nunca existiu. Quando um candidato à presença da República foi na Globo e mostrou lá uma cartilha que ele disse que o MEC distribuiria, eu trabalhei junto com a ministra dos Direitos Humanos e aquela cartilha nunca foi do MEC. Aquela cartilha nunca foi, de fato, colocada. O debate de gênero hoje é pela autonomia das mulheres, é pelo respeito às diversidades do ambiente escolar. Hoje, eu já acompanhei casos de professoras que tiveram que tirar alunos LGBTs da sala porque não sabiam como de fato lidar. Agora, mentira. Toda essa história de que aquele livro estava nas bibliotecas das escolas... Mentira. O MEC nunca distribuiu. É só colocar Google lá, bota Ministério da Educação, cartilha de identidade, orientação sexual e gênero. Por que ele tirou aquilo, senhora? Tem uma cartilha que ele mostrou em um vídeo dele, que é da Noruega, né? E aquela ali que ele mostrou na Globo, né? É da... Se eu não me engano, é da Espanha. Ou seja, não são sequer brasileiros. Então, que a gente sabe que eles compreendem que a fake news é uma forma de ganhar política, né? E nós queremos, na verdade, fazer um debate sério, né? E essa história de escola sem partido, ela já nasce com partido, né? A gente sabe que quem traz escola sem partido tem um partido, tem as suas ideologias e que é a privatização da educação pública, né? Quando a gente fala de laicidade do Estado, eles dizem que o Estado é ateu. Ou seja, há sempre uma disputa de narrativa, né? Nós queremos que o Estado se cumpra perante a Constituição. Natasha, eu quero agradecer muito a tua presença. Nosso tempo realmente é um tempo muito pequeno para a gente poder desenvolver todas as temáticas mas, dentro do tempo restante, eu gostaria que tu pudesse deixar o teu recado para os telespectadores para que eles te conheçam um pouco mais e, enfim, tenham a sua decisão no final do dia 7. Beleza. Eu quero me dirigir a você, que é cidadã e cidadão gaúcho. Nós temos no dia 7 de outubro uma decisão entre o regime democrático e um outro regime chamado o regime de exceção. O Estado vive durante 3 anos uma insubordinação no quesito das privatizações. O funcionalismo público está ganhando 33 meses de salário atrasado e o governador só mandou projetos para a Assembleia para privatizações. A gente precisa de um governo justo, de um governo que invista no seu povo e que o Estado volte a se desenvolver. Nós não podemos mais ter um Estado que não olhe para as suas mulheres, para as suas mães, para as suas gurias, um Estado que não aposte na sua juventude. Nós precisamos de um Estado que aposte no seu povo. Por isso, no dia 7, nós precisamos mais do que vencer a nossa eleição, nós precisamos renovar e transformar a Assembleia Legislativa de novo na casa do povo. Então, por isso, conto com o teu apoio e com o teu voto. Legenda Adriana Zanotto